Eu vou pedir licença ao Xoxi, o rei da floresta, pra saudar o rei da natureza. Eu vi que a Rianas mata, eu inguitou de guerra. Era Xudamata fazendo a brincadeira, era Xudamata fazendo a brincadeira. Eu vou pedir licença ao Xoxi, o rei da floresta, pra saudar o rei da natureza. Eu vi que a Rianas mata, eu inguitou de guerra. Era Xudamata fazendo a brincadeira, era Xudamata fazendo a brincadeira. Xudamata é lego, Xudamata é o, Xudamata é o...